Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui eu falei a tudo, eu tô aqui pra mais um vídeo Então já vai deixando o seu like, inscrevendo o canal e bora lá Meus amores, no vídeo de hoje eu tô aqui no Tivoli Shopping Que é um shopping aqui da minha cidade E hoje a gente vai nos brinquedos aqui do shopping Então, bora lá, vem acompanhar tudo comigo Gente, eu tô aqui com a minha irmãzinha, a Alícia E a gente vai lá Vamos? Vamos beijar Gente, já chegamos e eu gosto muito de vir aqui ficar com a minha família e com a minha irmãzinha Então bora lá Gente, eu acho que a comida é ir naquele, naquele grão da Alícia Mas ele é muito legal, salve, desce, salve, desce e dá uma agulinha, uma agulinha na barriga Mas é muito legal Gente, ele é cheio de frisinha Olha, gente, eu tô aqui Gente, a gente escolheu esse bebê e eu vou entrar Vamos lá, gente Gente, é muito legal subir aqui Vamos lá, gente, eu tô aqui Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, gente. Gente, foi muito legal. Fui nesse taquinho. Ele fica girando, girando, girando. É muito emocionante. Daí eu subi ali, passei por aquele tubo lá e ele é muito colorido, gente. Daí eu escorreguei o vaso ali e continuei. Daí eu deixei colocar aquele escorregador gigante. Deu um pouquinho de medo, mas foi bem legal. É muito legal que vem durar aqui. Gente, a gente achou um desafio, né, aqui. E ele é muito legal. Você tem que pegar a bolinha e você tem que acertar os peixinhos. Que é aquele salinho, olha, gente. Lá tem vários peixinhos. Pode ser a bolachinha ou pode ser o peixinho. A gente vai num troco, né? E a minha irmã, olha aqui, olha. Ela brincando aqui. Essa casinha. Gente, tem que pegar a bolinha, olha, tô triste. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegou o momento da gente ir. Vamos lá. 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 Vamos lá.